No tag de volta e galera vamos nesse vídeo tratar de um assunto que eu acho que algumas pessoas não sabem Diego Churim, isso mesmo, Diego Churim e também César Pinares Que é o jogador que vai estar sendo anunciado pelo Grêmio ainda nesse final de semana Já jogaram juntos, isso mesmo galera, já jogaram juntos na mesma equipe No União Espanhola, diretamente na Libertadores em 2017, logo na Libertadores que o Grêmio foi campeão Os dois jogaram juntos e jogaram bem E eu vou mostrar um lance aí pra vocês de como foi um gol com a assistência de César Pinares para o Diego Churim Mas antes galera, eu quero mostrar pra vocês o futebolteangame.com que eu já mostrei aqui no canal em algumas vezes E vou estar mostrando mais uma vez aqui pra vocês Porque o jogo ele é sensacional, vocês conseguem montar o time do jeito que vocês quiserem Dar o nome, abrir packs e muito mais É um jogo cara, que como é que eu posso te dizer Vocês vão ficar encantados de como vocês vão gerar o seu clube do jeito que vocês quiserem Então eu vou mostrar aqui pra vocês galera, como é que funciona Vocês podem acessar pelo seu celular, pelo computador, pelo lugar que vocês quiserem pra jogar É futebolteangame.com E aqui eu vou mostrar um pack que eu vou estar abrindo agora para mim Escolher tipo de chave, chave grátis ou chave premium Vou botar chave grátis que eu tenho um packzinho aqui pra abrir Então vamos ver o que a gente vai ganhar nesse pack A gente vai ganhar um uniforme A gente vai ganhar a camisa da Nigéria Então a gente vai conseguir que nem o FIFA, por exemplo E vocês vão tirando aí uniformes, montando o time do teu jeito Vou abrir mais um pack Eu tenho vários packs pra abrir Nesse vídeo aqui eu só vou estar mostrando aí alguns packs Pra vocês terem uma ideia de como é legal isso aqui Ó, calção de Montenegro Opa, vai pro ladinho? É, foi no calção de Montenegro E cada item que vocês têm Vocês adquirem mais pontuações ou menos Dependendo do que vocês tirarem aqui, né galera? Então tem muitas, ó, muitos uniformes, ó Aumenta na armação do time, ó Mais 2.4 de armação Então vai aumentando aí no seu jogador Isso aqui é tudo pro meu jogador Que eu criei, né? Então eu vou... Cara, se eu usar aquela meia Se eu usar aquele calção, se eu usar aquela camisa Eu vou aumentando aí minhas habilidades É como se fosse mesmo um RPG de futebol Cara, é sensacional Então, futebolteangame.com Tá aí na descrição E agora galera, esse é o lance de Pinares Para o Tchurim, vamos lá Olha isso, cara Esse aí é o Pinares O cara que vai vir pro Grêmio agora E ali, o Tchurim muito bem colocado Muito bem colocado Diego Tchurim Ao receber a bola De César Pinares Olha a jogadaça que ele fez, né cara? É o que a gente diz Que eu já vi comentários de algumas pessoas O César Pinares, galera Ele é um jogador mais eficaz Que o Gaston Ramírez, por exemplo Que estava Para vir pro Grêmio Pelos lances que a gente vê Cara, olha a arrancada que ele deu, mano Ele partiu pra cima dos dois Mas limpou a jogada Viu o Tchurim entrando Que se posicionou muito bem E fez o gol Vamos de novo aí, ó Cara, ele é forte Como eu já falei no outro vídeo também Ele é forte É um jogador Com uma preparação física muito boa Olha aí Ele recebeu o passe Dominou bem Driblou o primeiro Partiu pra cima do segundo Limpou da marcação E tocou ali pro Tchurim Que estava super bem posicionado E foi lá e fez o gol Então que seja assim aqui no Grêmio Os Pinares passando Pro Tchurim Tchurim fazendo gols E cara Tem tudo pra dar certo É um meia que o Grêmio Estava precisando no seu time Acredito que vá dar um Um up aí no nosso meio de campo Era, cara É um meia armador Que também é um meia muito ofensivo Então ele vai trazer mais velocidade Vai trazer mais cadência Pro jogo do Grêmio Vai fazer o time circular mais Fazer troca de passes Envolver as jogadas Pros atacantes Então, cara Eu gostei demais Romildo acertou em cheio Deixou tudo na camufla Todo mundo pensando Que o Romildo dava parado Que não ia rolar Nenhuma contratação E no fim Já estava tudo sendo planejado Nos bastidores Isso aí, cara É só coisa do mito Romildo Bolzã mesmo, né, cara É um dos maiores presidentes do Grêmio E isso não há dúvidas Galera Vamos dar um salve Pro pessoal que pediu Aí no último vídeo Beleza? Salvezão pra todos vocês Então, galera Que pediram salve Ah, e lembrando Vai rolar um sorteio Hoje lá no meu Instagram MarlonNTG Então Me segue lá Pra vocês participarem Beleza? Manos Vou mandar um salvezão Então Pra vocês Leonardo Gremista Gremista do 8 Fora Renato Ah, mano Calma, calma Gustavo Felipe O Brawler Papa Kill Inhet Gbead Crazy Bueno Alan Daniel Portal DKC Games Fabrício da Silva Moraes Diego Churim Lucas Wegener FF Lucas Eduardo Grêmio Noticiário Alessandro Limadil Grêmio Noticiário Novamente Lucas Almeida Matheus Muito obrigado aí, mano Tamo junto Arthur Mozan Lucas Silveira De Santos Henrique Rosa Azul Sincero 01 Pedro Vassoler Beleza, mano Contato lá Eu te mando Imortal FPS Denner Pfeiffer Guilherme Bortoloso Caô Mateus Eduard Zero HR Isaquinho 23 Daniel Dionísio Sub Zero Isaquinho 23 Acho que eu passei Manos Muito obrigado Se inscrevam no canal Pra gente bater aí Sei lá quantos mil inscritos Mas vamos que vamos, cara Quem sabe um dia Chegamos no Um milhão Quem sabe, né? Mano Muito obrigado Deixa o likezão Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui